Eu gosto desse cantinho aqui da Morales no Morumbi Shovem. Bonito, né? Uns tapetes diferentes. Você reparou, gente? É um canto oriental. E olha, esse canto tá todo decorado. E não tem nada, só tapete. Porque tapete é o que dá o charme à decoração da tua casa. Não tenha medo de investir um pouco mais no tapete, não. Vale a pena. E aqui na Morales você encontra de todo tamanho. Por exemplo, esse daqui que é o Gabê. Nós acabamos de receber, Cláudia. Medida 3,5 por 2,5. Tapete Gabê. Olha que padronagem maravilhosa. Agora o Cláudio vai mostrar 3 por 2. Gabê, vamos lá, pessoal. Olha, 3 por 2. Amarelo, olha, tudo amarelão. Olha que bonito, verde. Verde, azul. Tem pra todo gosto. Passadeira Gabê também agora. De 3 metros, 3,5, 4 metros. Olha, uma mais bonita do que a outra, olha. Olha que ouro velho, maravilhoso. É feito. Tapete redondo Gabê também, uma grande quantidade. Tá lá, de 1 metro, 1 metro e meio, 2 metros. Morales, não dá pra você dar uma ideia de preço do Gabê? A gente sempre passa do Quilim. Fala pra mim mais ou menos o metro, vai. A minha promoção é o Quilim Gabê, mas eu vou falar no final. Olha, o Quilim Gabê campeão, 60 por 90. Então vamos mostrar aqui. Dois pagamentos de 10 reais. Vira, Lu. Olha, um tapete maravilhoso. Lã e algodão importado da Índia. Esse 2 de 10. 2 de 10, olha. 2 de 10. Tá, esse daqui. 2 de 20, 61 por 1,22. Apenas dois pagamentos de 20 reais. Vem aqui pra dentro, esse daqui. 2 de 30, olha, 92 por 1,52. Olha o tamanho do tapete. Tá cobrindo nós dois. Certo? Muito legal, é barato. Agora esse daqui dá pra sua salinha. 2 de 50. Duas parcelas de 50, grandão. É, 100 reais, 2 de 50. E tem lá, vai lá, Luizão. Tem passadeira, Quilim Gabê. 1,83 por 76, duas parcelas dele. Tá lá na faixa 2 de 40. Agora me fala o preço do Gabê. Olha, nós recebemos uma grande quantidade. Eu vou te dar só uma opção aqui de preço. O tapete 1,70 por 2,40. É só um exemplo. Um exemplo. 1,70 por 2,40. Lã campeã. Essa lã aqui é a Nova Zelândia. Uma das melhores lãs que tem no Oriente. Tá, olha que lã maravilhosa. Apenas 4 parcelas de 200 reais. 4 de 200 reais. E a casa fica linda, né? Grande quantidade. Faz o seguinte, investe um pouco mais, sim, porque vale a pena, porque o tapete vai dar luz, vida e cor pra sua casa. De segunda a segunda, não fecha nunca, Moralho. Não fecha nunca. Aqui no Morumbi Shopping. Piso superior, loja 116. Lá no Eudorado. Shopping Eudorado. No shopping Eudorado. No piso superior, também na loja 242. E no shopping Jardim Sul. Shopping Jardim Sul, lá no Morumbi, na Giovanni Gronk. Telefone. 842-1637. 842-1637. Lá no Jardim Sul. E aqui, aqui do Morumbi, 240-8855. Acabou o tempo, agora chega. Vem que eu tô te esperando. Então vem. Domingo eu tô te esperando, né? Tá?